Olá, o Arquivo Cultura está de volta! Com reportagens, documentários, clipes e muita coisa guardada do imenso acervo da TV Cultura. Momentos históricos, imagens de tirar o fôlego e entrevistas com gente que fez e faz o parar. Hoje vamos mostrar para vocês vídeos feitos em comemoração aos 30 anos da TV Cultura. Começando por uma prata da casa, os documentários. Sobe, 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 sobe. A regionalidade de Valdemar. O conhecimento de Benedito. As fotografias vão ser censuradas, porque se ficar com o jeito de dois velhinhos caminhando, ele não sai. A passionalidade de Haroldo. A imaginação dos homens excede os cumes mais altos. A minha perde-se no infinito. Documentário é produto que move emoções, relembra histórias, quer saber os passos de uma vida, ou muitas. Faz de imagens e palavras pedras, contas de contar. Já produzimos perto de 80 documentários, de um pará de mil faces que, sendo índio, o facão fala, a selva canta. A floresta é berço do homem e da mulher, natureza de ser e merecer respeito. Se for altar, o santo pede passagem. Fé na estrada também por Nossa Senhora. Começou o sírio de Nazaré, saímos agora da catedral. Tradições populares erguem mastro, dançam leve como algodão. Se é cidade, é praça da memória, porto do sincero, sítio cheio de histórias. Cada pessoa em seu cenário, presença e pressa. Sendo ilha do Marajó, fazenda e gado dão horizonte ao voo das aves. Museu sem igual, fala do caboclo, do vaqueiro, do índio. Mas a pororoca ainda arrebenta a terra dos Tupinambá. Sendo ilha do Mosqueiro, a fome abre de prazer. Panelas e mão na massa. Relatos têm sabor caseiro. Se é música, o horizonte é maior. Tambores do carimbó ao samba, semeiam dança e poesia. O piano escuta lendas. Nossa rádio assopra o fogo do rock paraense. Balanço do rock, a mais tribal de todas as festas. É um rio que não para o Pará. Cinema, negritude, a correnteza é forte. Forte é quem mora aqui. Carapira, roco, convido o jandiaçu Pra fazer um salão de dança, lanócle de candiru Oitoíra, medissalo, poraqueiro vigia Roanano, recorreco, o baco na bateria TV Cultura do Pará Regionalidade, conhecimento e paixão 30 anos dedicados à nossa história Vamos em frente A câmera está ligada Atravessei sete montanhas pra chegar no mar Porque nasci, nasci para bailar Sabe veredas e cancelas pra poder passar Porque nasci, nasci para bailar Su bolero, danço, samba, danço, chá, chá, chá Porque nasci, nasci para bailar Porque nasci, nasci para bailar Porque nasci, nasci, para bailar Porque nasci, nasci para bailar Em 30 anos a TV Cultura fez muitos programas Sempre falando de gente nossa e coisas da gente Vem, eu te convido agora a fazer uma viagem ao passado Nas asas de uma garça O barco da TV Cultura Zarpou 30 anos atrás Com programas próprios feitos na emissora Se encheu de passageiros no caminho Gente que pula no rio Conta histórias Canta Toca Rir Faz rir Oferece imagens cheias de sombra e água fresca Banhos em frascos Tem pouso e sustentável leveza Aroma e rosto desse país que se chama Pará O que comemos e o que falamos enquanto comemos está aqui Da boa farinha, da boa cozinha, da boa música Se fosse só isso já estava show Mas tem ainda a correnteza de ideias Que leva o barco da TV Cultura Às águas da pesquisa científica Do sagrado, da poesia, do encanto infantil Olá, preguinho É tudo bem? Brigou com o tatu bolinha? Tirou nota baixa na escola? Não Foi só um probleminha com a minha irmã Ah Com a Micaela, é O que aconteceu? Eu preciso entrar, dona preguiça É claro Pode vir Aportamos em ilhas onde a escrita, coreografia, dramaturgia, artes gráficas, imagem e imaginário Se encontram com a voz do artesão, do ribeirinho Voz que não cala dentro de afazeres seculares Trazendo barro, pedra, madeira, miriti, arte da terra Aportamos em todos os gêneros de fazer e ser Em generosas conversas É bom de mostrar É solo rico que alimenta a nossa cultura Solta a vinheta aí, merda Na hora Hoje, o barco da TV Cultura ganha asas e voa pelas nuvens da net Nossas sementes, coisas daqui Caem no planeta inteiro Planta de se plantar Tudo bem, não tem candiru, né? E ninguém é de ferro Neste calor absurdo Tchau pra vocês Tá gostando? Daqui a pouquinho tem mais, depois do intervalo A TV Cultura produziu 30 anos de programação local Falando de um país que se chama Pará Falou de culinária, dança, teatro e muito mais Bora dar uma olhada nessa história? Muito do que você vê na TV Cultura do Pará Vem de fora Outros Brasis Fogo de ideias Programação que chega em sua casa Somos emissora e mistura disto tudo Mas também produtora de conteúdo O que faz toda a diferença para a região Porque você tem escolha Você tem cultura Daqui Do búfalo marajoara aos prédios portugueses Dos filhos do Araguaia às saias rodadas do carimbó Da grande procissão ao vinho e castanha que nos identificam Do rosto e receitas, pele e pintura deste Pará Onde planície e floresta nos cobrem de lendas e destinos históricos iguais A TV Cultura nasceu sabendo o seu dever Produzir conteúdo que espelhe essa geografia cultural Com olhos e voz daqui e do que a TV entende por calor e chuva Hoje, 30 anos cumprindo essa missão Estamos certos do futuro a seguir Com novas tecnologias, linguagens, formatos Sem esquecer que temos a força interior deste lugar de morar Como escreveu o poeta É preciso dizer-lhe que tua casa é segura Que a força interior nas vigas do telhado E que atravessarás o pântano penetrante e etéreo E que tens uma esteira E que tua casa não é lugar de ficar Mas de ter de onde se ir Uma das razões para a cultura sair para a rua com as suas equipes É o esporte Cobrimos muitos torneios importantes nesses 30 anos Confere aí A bola é um planeta com jogadores em volta Perto deles, não importa time ou modalidade Estão os torcedores Serenos, explosivos, o que for Um ponto importante dessa relação Tanto quanto o apito do juiz É levar a notícia para os amigos e secadores Saberem que seu time ganhou Uma notícia que aqui na TV Cultura Se for o Parazão Chega na hora Em cobertura ao vivo Em alta definição Com debates descontraídos No meio de campo também Nem só de futebol Vivem a bola e o esporte da TV Cultura Falamos de vôlei Tênis de mesa Basquete Polo aquático Cobrir um evento esportivo É se vestir de fortes emoções Momentos de rara beleza Ações radicais Lágrimas e lembranças O jogo da TV Cultura É seguir os passos dessa galera toda Há 30 anos É também ir aonde a bola não vai O Pará entende de prancha Remo, nado, salto Em águas azuis e olímpicas Marrões e correntes Águas verdes de mar Marés de campeonatos importantes acontecem E mergulhamos também neste trabalho O Pará é filho de muitas etnias indígenas No esporte, para eles, bola e tora têm mesmo valor Interessante isso Tanto que falamos do grito das matas De pelejas e vitórias No tapete verde da grande floresta Sim, trabalhar na órbita deste planeta esportivo Que o Pará oferece é muito bom Ver cada time levantar sua bandeira A nossa é você Todo mundo sabe que no esporte O futebol é a paixão maior do paraense Você vai ver um vídeo produzido em 2019 Ele define bem a relação entre o torcedor E o seu time do coração Vai começar! Quem faz gato e sapato de mim és tu Fazes eu me vestir com bandeira Ter a mesma cor para todas as camisas E um altar onde peço vitórias para ti Quem faz gato e sapato de mim és tu Me fazendo gritar teu nome na chuva Palavrões que eu evito em casa E um hino que choro só de lembrar Quem faz gato e sapato de mim és tu Mesmo perdendo me fazes crer Nas muitas vitórias que vêm por aí Na certeza de que és meu time do coração As duas maiores torcidas do futebol paraense Ganharam um clipe que merece ser revisto Confere aí De vitórias de louro coroado Ao tipo 4 do jamais tremeu Tem um belo, honradíssimo passado São nobres das batalhas que venceu Tem um belo, honradíssimo passado São nobres das batalhas que venceu Cada um de nós guarda no peito Valor e orgulho extraordinário Daí só das flores sem respeito Os mais puxantes adversários Eu saí da divisa de um pertenco Vencei na fila que nos via Leia de testemunos seguiremos Agora que o futuro sofria Leia de testemunos seguiremos Agora que o futuro sofria Cada um... Atletas azulinos somos nós E cumpriremos o nosso viver Se um dia quando unidos para a luta O pavilhão soubermos defender Enquanto a sua bandeira timuleja O vento abeja como a sonhar E honrando essa bandeira que planeja Nós todos saberemos que o amor luta Nós todos no vigor da mocidade Vamos gozando nessa quadra jubial E nós azulinos da cidade Rendemos vivo o nosso ideal Em cada um de nós mora a esperança Essa pujança nosso ideal E porque somos do clube do remo No nosso amor diremos que não tem rival E nós atletas temos vigor A nossa turma toda de valor E nós atletas temos vigor A nossa turma toda de valor E a gente se despede mostrando Como se fazia televisão há 30 anos Tinha que carregar peso Cuidar da saúde Mas o ingrediente era fundamental Na hora de sair para o trabalho O amor pela profissão Você está sintonizado na TV Cultura Uma televisão em que 50% de sua programação É toda produzida aqui no Pará Mas com certeza você não imagina A ginástica que produtores Redatores, cinegrafistas Repórteres, editores Diretores Se eu continuar Talvez não pare de enumerar A quantidade de gente Que gasta o seu suor Atrás desta câmera E até a gente ynthica Boa! 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 R$60 Boa! Boa! Obrigada! O que é isso? O papel da televisão na sociedade já está definido. Ela educa, diverte e informa durante 24 horas. E para que tenha uma boa audiência, é preciso uma programação variada. E uma programação de qualidade, como a da TV Cultura, por exemplo, exige muito trabalho e uma inesgotável criatividade dos profissionais que aqui trabalham. Eu volto daqui a pouco. Eu estou preocupada. Muita gente acredita que trabalhar em TV é moleza, que basta ter um rosto bonito e voz agradável, o que não passa de ilusão. O importante mesmo é ter força de vontade para enfrentar os obstáculos diários. E um excelente preparo físico, porque o trabalho é estafante. Bom, é estafante porque o trabalho todo demanda uma mobilização enorme de uma equipe, né? E se essa equipe não está bem afinada, acaba sobrecarregando uma outra pessoa. Pode até parecer que a gente não tem, se não faz esforço físico e tudo, mas eu acho que o seu esforço mental é muito grande. E todo esse trabalho em busca de uma programação perfeita, acaba afetando a saúde dos profissionais. De acordo com uma pesquisa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o profissional de comunicação morre mais cedo do que a média dos brasileiros, e a metade com problemas cardíacos. Em uma profissão onde a tensão e a pressa são companheiras constantes, é impossível fugir do estresse. Eu tive um problema quando eu trabalhava lá na TV Liberal, e que foi um calo na minha traqueia. Depois de muito tempo, o médico pesquisando, ele chegou à conclusão de que aquelas poeiras todas que saem das máquinas, que soltam das fitas e tal, estava criando esse calo na minha traqueia. Mas de lá para cá eu fiz um tratamento, e já faz 10 anos que eu também não tive mais esse problema. Devido as notícias serem de última hora, sempre quem trabalha em TV não tem horário certo para as refeições, o que abala seriamente o estômago. Uma profissão que a gente não tem horário certo para se alimentar, para comer, é uma correria, uma tensão constante todos os dias. O jornalista registra uma alta taxa de doenças gástricas. Eu mesmo sou vítima de doença gástrica. Há 10, 12 anos que tenho uma doença gástrica e que convivo com ela. Mas eu acho que toda a patologia, as patologias todas que os jornalistas são atacados, são consequência de uma coisa só. Nós lidamos com o imponderável. O imponderável é algo estressante, só isso. Você concorda que trabalhar na área de comunicação está fonte? Excesso de trabalho, pressa e tensão tem como resultado a hipertensão. Esses três fatores, segundo a Faculdade de Medicina de Cornell de Nova York, colaboram com o aumento da pressão sanguínea. É muito comum também o profissional de comunicação ter mais de um emprego. Alguns, além da TV ou jornal, trabalham também como freelancer, o que obviamente não é nada bom para a saúde. Eu tive uma vida muito saudável, eu fui estudante de educação física, quer dizer, eu nunca tive problema de espécie alguma, sempre fui muito saudável. Agora, por exemplo, eu comecei numa vida muito sedentária, eu tenho dois empregos, um emprego que é pior em duas redações, isso é terrível, isso é muito estafante. Eu já tive princípio de estafa, eu estou com o princípio de gastrite agora, devido à alimentação incorreta, em horário indevido. Eu sinto cansaços, eu já sinto problema de coluna, coisa que eu nunca tive, sinto problemas nos membros. Tem uma série de coisas que a gente não sabe, e na verdade o que é muito pior é que a gente não tem tempo de se cuidar. Um dia desse eu tive que fugir praticamente daqui para ir no médico. Um outro grave problema que atinge principalmente as reportagens externas é o risco de ferimentos ou acidentes durante a matéria. Eu já levei uma pedrada de gaiata. Eu estava, o pessoal da manifestação estava contra, se manifestando contra, né, um colega de uma outra emissora e sobrou pedrada para todo mundo. Mas coisas assim acontecem, é um nosso desafio. Uma tarefa que exige muito esforço é a dos cinegrafistas e operadores, que carregam equipamentos de filmagem durante mais de uma hora. Uma câmera de TV pode pesar de 6 a 13 quilos e o VT 12 quilos, o que acarreta vários danos para a coluna. Os olhos também são prejudicados ao fechar um olho e deixar o outro no visor. O meu olho direito, por exemplo, depois de 5 horas, já noto uma diferença. Até no brilho das coisas, assim, um é mais claro do que o outro. O outro já é mais escuro um pouquinho. Essa é a diferença que eu tenho. 5 horas por dia, decorrido há anos, carregando, aí já tem problema de coluna, assim. Os editores, que são os responsáveis pela montagem das matérias, são vítimas de uma doença muito grave chamada de tenocinovite, que pode levá-los a uma dura realidade, nunca mais poder digitar. Foi um excesso de horas de trabalho. Então, depois de 4 dias, fazendo umas 12 horas ou mais de trabalho por dia, eu não pude mais digitar, porque dava uma dor nos tendões dos meus dedos e fazia eu perder as forças. E impossível de teclar mesmo. Não podia nem tocar no teclado, sabe? Você tem esperança de voltar a digitar? Eu espero que eu volte a trabalhar, né? Porque a minha profissão, eu adoro fazer. E estou ficando, assim, meio até preocupadíssimo, porque eu sem essa mão aqui teria que parar de trabalhar, realmente. Reuniões intermináveis, trabalho braçal, pressa, fadiga, hipertensão. Tudo isso são algumas das consequências de quem escolhe trabalhar em TV. E quem trabalha em televisão nem pode relaxar, porque as câmeras estão sempre ligadas. E ainda fica mais bonito com o colorido das velas. Tá. Tá. É, sabe? Te joga, te lave. Joga na água, sobe numa prancha de indissurf. É, sabe? Tchau. 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 Tchau.